Bom dia a todos, hoje no Realitas Webinar temos a honra de receber a doutora Maria Cândida Raiz de Miranda Mouzinho que é doutora pela Universidade Federal da Bahia num estudo brilhante sobre as relações entre Brasil e Índia no campo das energias renováveis. Temos também a honra de recebermos o consul honorário da Índia no Brasil, Leonardo Ananda, que vai também brilhantar esse debate. Nós discutiremos não apenas as relações entre Brasil e Índia no campo das energias renováveis, mas também os caminhos para aproximação entre o setor privado e o setor de pesquisa, já que um tema como esse é um tema importante que interessa não apenas a universidade, mas também aos setores econômicos ativos da sociedade, tanto do Brasil como da Índia. E perguntaria logo a Maria Mouzinho, como andam os acordos entre Brasil e Índia no campo das energias renováveis? É que a cooperação entre o Brasil e a Índia ainda é muito incipiente. Então existem acordos, memorandos que foram assinados, a gente pode até falar um pouquinho disso, caso o senhor me permita falar um pouco sobre as energias renováveis, que foram assinados, mas nada efetivamente, talvez nada seja uma palavra muito forte, mas nada de concreto efetivamente aconteceu. Então essa foi uma descoberta, mas existe um terreno fértil para que isso aconteça. Isso é normal, se tratando de relações entre países, principalmente no âmbito sul-sul, especialmente entre Brasil e Índia, onde, do ponto de vista acadêmico, pelo que eu pude reparar, existe muita cautela tanto da Índia quanto do Brasil em estabelecer acordos que exijam recursos que não existem, na verdade, propriamente para isso. Mas o que eu gostaria de te perguntar, Maria, antes de passar a palavra para o Leonardo Ananda, é qual é o histórico das pesquisas no Brasil e na Índia com relação a energias? Qual é o perfil energético do Brasil? Qual é o perfil energético da Índia? E por onde caminham as pesquisas, tanto no Brasil quanto na Índia, numa dimensão comparativa no campo dessas energias renováveis? Bem, só contextualizando um pouquinho, se o senhor me permite, em relação à energia hoje. Então, é assim, a energia está diretamente ligada ao desenvolvimento humano. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a energia em si não é uma necessidade humana básica, mas ela é crucial para o atendimento de todas as necessidades. Então, o crescimento econômico atrelado à qualidade de vida, ela perpassa pelo uso democrático e eficiente dos recursos energéticos. E aí, o número de pessoas que vivem sem eletricidade, e isso eu estou citando aqui porque para a Índia é muito importante, representa 13% da população mundial. Então, 13% da população mundial não tem eletricidade. E 41% da população mundial usam combustíveis fósseis para cozinhar. E isso, esses dois dados, né, evidenciam uma realidade bem desafiadora e que gera implicações tanto nas áreas de saúde quanto na área ambiental e econômica. Então, isso sem contar, por exemplo, que mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao uso de combustíveis fósseis, ou à utilização de combustíveis fósseis dentro de suas próprias casas, né, como madeira, carvão, então, que gera uma poluição, níveis altos, né, de poluição dentro das próprias residências. Então, na Índia, por exemplo, a expectativa de vida foi reduzida em 23 meses, há cerca de 2, 3 anos atrás, esse é o último dado que eu tenho em relação a isso, por conta desse fato. Então, o Brasil tem uma realidade um pouco melhor nesse contexto do que a realidade indiana, tá? Mas, e aí, se as tendências atuais, em relação a esse acesso, por meios mais modernos de energia continuarem, 8% da população ainda estará sem eletricidade até 2030. Mas, essa previsão, esse dado aí que eu trouxe por último, ela foi realizada pelo Banco Mundial antes desse tempo de pandemia. Então, esse número, eu acredito, pode ser muito maior pós-pandemia, devido, talvez, aí, a uma possível crise econômica mundial após esse período, tá? Mas, assim, quando o senhor me pergunta, né, sobre o perfil, especificamente, brasileiro e indiano em relação à energia, eu penso, inicialmente, em relação ao consumo. Então, em relação ao consumo de energia, a Índia consome 17% de toda a energia consumida no planeta. E o Brasil, 6%. Então, a Índia, hoje, é o terceiro consumidor global de energia e o Brasil é o oitavo. Então, entre os BRICS, a Índia e a China são os únicos países com déficit de energia. E a Rússia, por exemplo, ela é um país que tem uma condição ou uma posição super confortável no âmbito energético. Mas, apesar disso, né, apesar de utilizar também combustíveis, muito combustível fóssil, esse país também vem discutindo o tempo de energias renováveis, né? Então, eu até estive em Moscou, em 2018, na Semana Rússia de Energia. Inclusive, a comitiva indiana, dentre todos os países do BRICS, era a maior de todas. Então, brasileiro, acho que só tinham dois, mas indianos tinham bastante. Então, os indianos estavam discutindo muito com os russos essa questão. Então, a fonte fóssil que o Brasil mais utiliza é o petróleo. E a Índia é o carvão. Então, só para a gente ter uma ideia, o petróleo, ele representa, que é a fonte fóssil que a gente mais utiliza, né? Ele representa cerca de 37% da nossa matriz energética. E, na Índia, o carvão, que é o mais utilizado, representa cerca de 45%, 46% da matriz energética indiana. Então, e agora, dentre os BRICS, o Brasil é o país com o maior percentual de fonte renovável, né? Porque a gente, 74%, se eu não me engano, particularmente pela dependência brasileira em hidroeletricidade. Então, a gente, enquanto percentual indiana, é de cerca de 16%. Então, a gente tem uma dependência muito grande na hidroeletricidade, para gerar energia elétrica, e a Índia tem uma dependência muito grande em carvão, para gerar a energia, não só elétrica, né? Mas energia como um todo. Então, se o senhor me permitir, eu posso até falar um pouquinho também sobre as energias renováveis nesse contexto. Eu fico com medo de falar demais e tal. Não, não, por favor. Não, é isso mesmo. O que me interessa saber é o seguinte, você falou aí que a Índia tem 40 e tantos por cento de carvão, o Brasil 30 e tantos por cento de combustível fóssil, embora o Brasil tenha cada vez mais o gás também. Eu não sei o percentual disso. É uma energia fóssil, de origem fóssil, mas me corrija, mas que tem um grau de impacto ambiental bem menor do que os outros derivados. E você também falou uma coisa que me pareceu curiosa, o fato de que houve essa conferência na qual você foi em Moscou, na qual os indianos apareceram em peso e os brasileiros apenas duas pessoas foram. Quer dizer, isso também mostra que o grau de interesse que existe no Brasil com relação a fontes alternativas de energia é muito pequeno, talvez pelo fato de nós termos energia de fonte de origem hídrica, meio inesgotável, entre aspas, para o futuro próximo. O que eu tinha te perguntado na questão inicial é o seguinte, qual é o caminho das pesquisas que são feitas no Brasil, comparativamente no Brasil e na Índia, com relação a novas fontes de energia, principalmente renovadas? O que é que os pesquisadores brasileiros buscam, se é que buscam alguma coisa? E o que é que os pesquisadores indianos buscam? Isso é interessante, inclusive, para a gente poder pensar os futuros caminhos de cooperação. Sim, sim. Obrigada, professor. Eu tenho o dado do gás aqui, só para trazer, porque o senhor levantou aqui, eu fui buscar, então o Brasil utiliza cerca de 13% de gás na nossa matriz, e os indianos é 5,2% de gás. Bem, voltando aqui para a questão científica e o caminho dos pesquisadores nessa área, com certeza absoluta. Isso, a cooperação, a atividade científica é fundamental para estimular a cooperação entre os dois estados. Então, eu fiz, eu estou fazendo até uma revisão disso, mas eu fiz um mapeamento científico, como eu coloquei inicialmente, de todas as publicações, e também de patentes, mas não é o caso entre agora, mas de todas as publicações que foram feitas desde 1945 até 2018, entre o Brasil e a Índia, na área de energias renováveis. E o que isso indicou? Então, primeiro, as primeiras publicações dos dois países nas áreas de energias renováveis foram na década de 70. Talvez, em virtude da crise que o mundo viveu, da crise petrolífera, nessa época, estimulou que os pesquisadores começassem a estudar sobre outras fontes de energia. Então, nas últimas, nos últimos sete anos, o Brasil e a Índia publicaram mais do que eles publicaram em todas as outras décadas. Então, de 2010, né, a 2008, o número de publicações em energias renováveis no Brasil e na Índia foi superior a todas as outras décadas. E aí, a sua pergunta, professor, que é, onde, onde, qual a indicação, né? Então, as três maiores, significantes, digamos assim, pesquisas foram desenvolvidas, ou trabalhos publicados, foram desenvolvidas nas áreas de hidroeletricidade, de biocombustíveis e de energia solar. Então, essa foi uma descoberta bem interessante, inclusive, tá? Bem, e o Brasil e a Índia publicaram juntos, e aí eu fui ver as parcerias, né, as parcerias estabelecidas entre eles, se havia alguma parceria científica. E, e eu descobri que eles publicaram juntos artigos científicos em todos os tipos de energia, tá? Então, a produção científica brasileira, o 45% da produção científica brasileira foi feita em parcerias, mas em toda a pesquisa indiana na área de energias renováveis, elas, a Índia só publicou em parceria com um percentual de 29%, então, o Brasil faz mais parcerias do que a Índia, nas publicações científicas. Mas, é uma coisa interessante, é que, embora o Brasil é o parceiro, é o principal parceiro indiano na América Latina, e a Índia seja o principal parceiro do Brasil na Ásia, a representação dessa parceria ainda é pequena, né? Então, assim, os porquê? Porque os países desenvolvidos, os países ricos, até prefiro usar esse termo, têm sido os maiores parceiros do Brasil e da Índia em todas as publicações de energias renováveis desde 1945. Então, isso indica que, apesar de ter um avanço, ainda há muito o que se fazer. Então, a publicação científica e tecnológica, parceria científica, eu acho que é um ponto que deva ser muito estimulado. Mas, é nítido, assim, eu tenho vários gráficos, por exemplo, na área de biocombustíveis, então, mostram as publicações o crescimento das publicações, né, no Brasil e na Índia, e é nítida, assim, a partir de 2000, 2002, teve um salto gigantesco no Brasil e na Índia, no número de publicações na área de biocombustíveis. então, essas foram as áreas, assim, essa indicação que os resultados, né, da prospecção científica, inicialmente, né, de forma resumida, mostraram. eu entendo. Então, o que você está dizendo aí é que de todos os setores de energia, estudos no campo de energia renovável, o setor de biocombustível é aquele setor que tem maior foco, maior interesse dos pesquisadores, né, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, tem mais mais do que energia solar ou mais do que outra forma de energia. E o que é que isso significa? Porque eu observo realmente que há muito investimento na área de biocombustível, mas não necessariamente isso se transforma em coisa prática. Você tem, você teria como falar um pouco sobre isso, quer dizer, por que o biocombustível, né, é uma questão, é o tema relevante, e quais são as dificuldades que o biocombustível tem para se transformar realmente em uma matriz energética consistente? Se o senhor me permite, professor, eu só queria fazer uma contextualização, porque não só o biocombustível, né, foi indicado, mas também a hidroeletricidade e a energia solar. Então, esses três pontos, esses três tipos de energia foram destacados nas publicações, né, no mapeamento científico e tecnológico que foi feito. o senhor me permite falar um pouco em linhas gerais só sobre energia solar, um pouquinho do tipo de energia para cada país, né, no caso do Brasil e da Índia, para que a gente possa, sei lá, conversar um pouquinho mais sobre essa temática que é tão apaixonante. Então, falando um pouco, assim, sobre as energias renováveis de uma maneira geral, a própria crise energética global apresenta para o mundo inteiro, né, desafios relacionados tanto à produção de energia quanto ao consumo, ou seja, ou a forma como esses recursos energéticos, eles estão sendo consumidos. Então, a crescente demanda por energia, as emissões de CO2, as implicações ambientais, o aumento da população mundial, então, a Índia hoje, é, a previsão, né, de que a Índia se torne o país mais populoso do mundo, supere a China, é, então, e a acessibilidade, né, dos recursos energéticos. Fora as consequências, né, que o uso da energia nas várias esferas da vida humana, como na saúde, por exemplo, são fatos que inquietam, né, e provocam uma necessidade de mudança. Então, as fontes alternativas de energia, elas se configuram como norteadores desse processo de mudança. e a diversificação das matrizes energéticas, ela se torna necessária como uma resposta de enfrentamento a todos esses desafios. Então, hoje, as energias renováveis, e aí eu já vou chegar nos biocombustíveis, tá, professor? Elas representam mais ou menos, aí, 20% da matriz energética mundial. É pouco ainda, né? Mas ela vem crescendo sistematicamente ao longo dos anos. E a Agência Internacional de Energia, ela prevê que esse aumento vai continuar crescendo, né, o uso das energias renováveis, enquanto o uso dos combustíveis fósseis tende a se estabilizar, né, tende a cair ao longo dos anos. Então, em relação aos investimentos, em energias renováveis, a China, a Índia, aliás, por ordem, né, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido, Japão, Alemanha, Brasil e a Índia estão entre os 10 países que mais investem em energias renováveis. Então, e a presença de países emergentes, né, como, ou de economias emergentes, ou países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, entre os 10 países que mais investem em energia, evidencia também a busca do capital por novas oportunidades de negócio, né, e de geração de empregos. Então, os investimentos na área de energias renováveis aumentaram muito no Brasil. Então, eu comecei a analisar desde 2004, né, então, de 2004, os investimentos no Brasil passaram de 1 bilhão para cerca de 7 bilhões em 2016. e na Índia passaram de 2,7 bilhões para cerca de 10 bilhões no mesmo período. Então, e mais uma vez, né, as energias solar, eólica, hidroeletricidade, biocombustíveis, foram as que tiveram mais investimentos tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Então, especificamente sobre a energia solar no Brasil e na Índia. Então, em cinco anos, a Índia aumentou cerca de oito vezes sua capacidade instalada. E o Brasil, em cinco anos, aumentou oitocentas vezes sua capacidade. Entretanto, o que o Brasil tem hoje é muito inferior ao que a Índia tem. mas o potencial, a capacidade que esses países têm para a geração de energia solar é um dos maiores do mundo, particularmente o Brasil. No que se refere à energia eólica, a Índia e o Brasil estão entre os dez maiores, entre os dez países que têm a maior capacidade instalada. a Índia tem cerca de 30 gigawatts de capacidade instalada e o Brasil tem dez. Mas o potencial da Índia é de 320 e do Brasil é de 350. Então, tem muito potencial a ser explorado. Na hidroeletricidade, que foi também um dos resultados, digamos assim, da prospecção científica que foi feita, o caminho científico, a China, o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia e a Índia juntos representam 60% da capacidade mundial de geração de hidroeletricidade. E no Brasil, como eu salientei no início, a hidroeletricidade representa cerca atualmente cerca de 60% da nossa geração de energia elétrica. E na Índia, 10%. Então, o Brasil tem uma alta dependência, mas também tem um know-how na área de hidroeletricidade. Em relação aos biocombustíveis, bem, tanto o Brasil quanto a Índia tem metas ligadas ao uso dessa fonte. os biocombustíveis, principalmente o etanol e o biodiesel, eles representam a maior parte das energias renováveis na demanda global por energia na área de transportes. Mas os Estados Unidos e o Brasil são os dois maiores produtores de biocombustíveis do mundo, apesar de usarmos materiais diferentes. Então, esses dois países, eles representam em torno de 70% da produção global de biocombustível. Então, a Índia, por exemplo, tem uma meta de colocar toda a sua frota de trens para a utilização de biodiesel, acho que, se não me engano, 5% da mistura do combustível. E, no Brasil, nós temos políticas, a primeira política de biocombustível do mundo foi a nossa, na década de 70. Mas, assim, muito precisa ser feito ainda. Então, o Brasil tem uma tecnologia e tem um know-how muito avançado, mas, eu acho que nós precisamos de um boost, precisamos de parcerias, e eu acho que a Índia seria um excelente parceiro. Então, mais para frente, eu posso até falar um pouquinho sobre, sei lá, possíveis parcerias, né, ou algumas coisas relacionadas dentro dessa linha. Mas, eu acho que a gente tem um caminho interessante, especialmente, particularmente, na área de biocombustíveis e na área de solar, já que a Índia tem um programa bem ambicioso na área de energia solar. Ela quer tomar a liderança na área de energia solar no mundo, que hoje é da China, antes era da Alemanha, e a China agora é a maior produtora do mundo de células solares. Bom, já que você falou de parcerias, eu acho que está na hora de ouvirmos aqui o nosso querido consel e presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, Leonardo Nanama. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo, por favor. Bom dia, namastê, vocês me escutam bem? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, é um prazer, uma honra estar participando de um momento tão importante para a relação Índia-Brasil, como a Maria Cândida falou no início, estamos ainda engatinhando, ainda incipiente, a relação Índia-Brasil nesse setor de energia, mas com potencial gigante, com potencial enorme, muita coisa para ser feita. Eu estou aqui aprendendo bastante e curtindo bastante o que está sendo falado, de fato, a gente precisa, é muito importante que a academia fique bem conectada com os empresários, para que tudo possa acontecer, para que todos esses estudos se tornem prática nessa relação, mas eu tenho algumas boas notícias, de fato, desde 2004, quando a gente teve uma delegação do presidente Lula, Índia, uma das mais importantes delegações empresariais que acompanharam uma delegação oficial à Índia, foi em 2004, esse tema foi levantado como um dos temas principais da relação bilateral entre os dois países. Porém, como a Maria Cândida bem disse, nada foi feito de forma concreta para poder aproveitar esse grande potencial dessa parceria nesse segmento. Contudo, no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve a sorte de conseguir viabilizar mais uma importante delegação, o presidente Bolsonaro, ele foi convidado pelo primeiro ministro Modi para ser o chief guest, o convidado principal do Dia da República da Índia, e com isso foi uma delegação oficial muito forte do Brasil, inclusive com a presença do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e com uma agenda específica, o ministro desenvolveu uma agenda específica, mas não sozinho, e para mim é o mais importante, acompanhou o ministro empresas de extrema relevância do setor energético brasileiro, principalmente no segmento de biocombustível, e muita coisa foi conversada, muita coisa foi tratada, e negócios ali de fato aconteceram, porque foi colocado empresas brasileiras, como é o caso da Raizem, da Única, foram CEOs, presidentes, diretores de novos negócios, dessas empresas estiveram lá presentes, ou seja, as empresas deram a devida importância, a merecida importância para essa iniciativa, estavam ali, participaram ativamente dos debates, os debates não foram superficiais, foram debates que chegaram a aprofundar, e teve, depois desses debates, a delegação brasileira específica desse segmento permaneceu na Índia para eventos específicos desse segmento, então, não foi só aquelas missões que a gente está acostumado a ver, para inglês ver, debatem-se ali os temas importantes da relação, assinam-se ali acordos, como a Maria Cândida também bem disse, tem vários acordos que são assinados, mas na prática o que de fato aconteceu, então foi assinado mais um acordo, dentre os 15 acordos que foram assinados nessa missão, um acordo trata do tema, em especial, principalmente na parceria em biocombustíveis, e depois foram feitas reuniões de trabalho para evoluir isso aí, troca de melhores práticas, transferência de tecnologia, o Brasil passar um pouquinho da experiência, da boa experiência que o Brasil tem no desenvolvimento do etanol, como todos sabem, o Brasil é um dos maiores produtores de açúcar, porque a gente tem grandes plantações de cana, e a Índia também é um dos maiores produtores de açúcar do mundo, só que o Brasil, parte dessa produção, parte das plantações de cana é destinada à produção do etanol, porque a gente tem tecnologia para isso, e é vantajoso isso para os fazendeiros, e na Índia isso ainda não é vantajoso, porque eles não valorizam tanto o etanol, e aí na semana passada a gente teve uma excelente notícia de que o MOD anunciou, o primeiro-ministro da Índia anunciou o aumento de 5% no valor do etanol, justamente para poder favorecer toda a cadeia produtiva, para poder favorecer os fazendeiros, para eles passarem a pensar em produzir também o etanol, e isso tudo em virtude dessa parceria, a Índia quando começou a misturar o álcool, o etanol, a gasolina, em alguns estados era 5% que podia ser misturado, o plano agora é o objetivo, e é um objetivo real, com metas bem estipuladas, é que passe a misturar 30% do etanol a gasolina, e isso é muito importante para a Índia, porque a Índia tem um problema muito grande de poluição, muito em virtude das termoelétricas, que a Maria Cândida falou bem, a Índia é muito dependente do carvão como fonte de energia, mas também em virtude de outros motivos que fazem com que as principais cidades indianas, Nova Delhi, Mumbai, Bangalore, Calcutá, infelizmente, estão listadas entre as cidades mais poluídas do mundo, e é verdade, e é um problema celíssimo que a Índia está passando, eu tive algumas vezes na Índia em momentos muito delicados, onde é praticamente impossível você caminhar nas ruas de Nova Delhi, o nível de poluição lá estava absurdo, ou seja, olha que lindo, é uma parceria que o Brasil pode auxiliar a Índia em reduzir os níveis de poluição das principais cidades com o uso do etanol, e aí tem vários estudos, Maria Cândida, que controvam como as cidades brasileiras tiveram benefício depois que passam a utilizar mais o biocombustível como combustível principalmente para o transporte, que é utilizado nas principais cidades brasileiras. Então, a boa notícia aqui é que eu acho que Maria Cândida ela enxergou porque precisava, a gente não tem, é inédito mesmo, é muito importante frisar isso, viu professor Edgar, esse trabalho é inédito, não tem fonte, eu estive há dois anos atrás com uma empresa de energia solar brasileira que queria entender esse grande crescimento da energia solar indiana, então a gente realizou uma missão, um roadshow mesmo, a gente fez uma agenda para essa empresa, esse executivo, eu acompanhei nessa viagem para conversar com os principais players de energia solar e quando a gente faz uma missão como essa, a gente precisa levantar informações, fazer uma identificação de mercado, uma pesquisa de mercado e a Câmara de Comércio Índia Brasil teve muita dificuldade em levantar esses dados, não tem boas publicações, não tem nada na verdade que fale da relação Índia Brasil no setor energético a não ser agora essa recente publicação da Maria Cândida, então ela está contribuindo muito para a relação do Brasil para um dos principais setores dessa relação, é o setor do futuro e foi o setor com maior relevância nesse último encontro, nesse último debate de cooperação entre os dois países, então assim, é extremamente relevante esse debate aqui hoje, eu quero na verdade mais é aprender, é escutar um pouco mais, porque, como o professor Edgar Ben disse, eu sou um apaixonado por essa relação e através da Câmara de Comércio Índia Brasil e do Consulado da Índia, que eu tenho uma honra de representar no Rio de Janeiro, a gente tem tentado colocar toda essa potencialidade que existe na relação, a gente tem tentado fazer com que ela de fato aconteça na prática e a gente sabe que para isso a gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa às vezes fazer uma provocação e dar um push aí nas autoridades competentes e eu estou muito feliz aí porque a gente recebeu um novo embaixador recentemente, o Suresh Redd, que até conversou com a Maria Cândida pelo telefone, ficou muito interessado pelas pesquisas que foram desenvolvidas, vamos recebê-lo no Rio de Janeiro em breve, o professor Edgar e quero levar ele para conhecer o Centro de Estudos da Índia, conhecer esse belo trabalho que o professor Edgar vem realizando já há alguns anos, na verdade é uma verdadeira luta para divulgar a cultura, a filosofia e a Índia aqui no Brasil e eu estou sentindo muita firmeza que ele está levando isso adiante de uma forma objetiva e prática. Então, acho que a gente vai vivenciar um momento muito interessante da relação entre o Brasil, um momento prático e o setor de energia vai estar na vanguarda dessa relação com absoluta certeza. Eu acho que a gente tem que tentar levar essas informações que foram muito bem coletadas, muito bem organizadas para a iniciativa privada, eu acho que eles precisam ter acesso a esse comparativo, entender através de informações reais, fidedignas, científicas, de que a relação Índia-Brasil nesse setor tem um potencial gigante, até para incentivá-los a investir um pouco mais nessa relação, tanto a iniciativa privada brasileira quanto a iniciativa privada indiana. Não vou me alongar demais, se não você falar sobre Índia-Brasil aqui, eu fico até amanhã, mas fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz com a iniciativa, estou muito feliz que está sendo gravado, porque depois eu quero divulgar bastante esse debate que a gente está tendo aqui, porque é de extrema relevância, sim. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Isso, a gente trabalha com as relações entre o Brasil e o Índia sobre vários aspectos e, realmente, a participação do Leonardo Ananda nisso tudo é notável, não tenho a menor dúvida. Eu acho que, retrospectivamente, no futuro, a sua atuação vai ser vista como um marco nas relações entre o Brasil e o Índia, não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que é muito importante que a academia, porque aqui no Brasil, às vezes, existe um hiato, um gap, uma distância entre o que se produz na universidade e aquilo que se transforma em realidade através do empreendimento do setor privado ou mesmo do setor público associado ao setor privado. Isso também observa, nem sempre o que a academia produz chega até às próprias áreas executivas do setor público, porque no Brasil, você sabe, o setor público é um elemento importantíssimo no desenvolvimento do setor privado e nem sempre isso. No caso do biocombustível, realmente, o Brasil tem uma longa história disso, começou lá no governo Geisel, no programa do pró-álcool e se desenvolve de uma forma consistente. E eu acho, por isso, que eu acho importante que aquilo que se produz na universidade tenha e consiga ter esse espaço de aplicabilidade para que haja essa integração e o espírito e o conteúdo e a matéria possam se articular de uma maneira harmoniosa. Então, eu acho que esse é o papel que a gente tem que realizar para que o Brasil e a Índia, no caso específico nosso, possam avançar. Eu gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta, alguma colocação a ser feita sobre esse tema para a gente poder dar continuidade à nossa discussão. Alguém teria alguma questão a colocar? bom, eu, particularmente, gostaria de perguntar, Maria Cândida, o seguinte, o que é que você acha que falta? O que é que você vê como faltando do ponto de vista... É claro que você falou uma coisa aí que, para mim, foi importante, que eu já tinha observado do ponto de vista das interações acadêmicas, universitárias como um todo. A Índia, ela prefere como parceiros os países centrais, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, principalmente. Eu acho que, por razões óbvias, a quantidade de recursos que esses países têm para poder sustentar investimentos, pesquisas, é significativa. Mas o que é que você acha, Maria Cândida, que poderia ser feito do lado brasileiro para aprofundar essa interação de pesquisa entre Brasil e Índia? Obrigada, professora. Fiquei muito feliz também de ouvir o consultor Leonardo Danda e sua paixão pelo Brasil e pela Índia, por essa relação tão maravilhosa. Sua pergunta é essencial, professor, porque, assim, apesar das relações bilaterais entre o Brasil e a Índia celebrarem mais de 70 anos, então, elas passaram a evoluir com a chegada dos anos 2000. Então, nas energias renováveis, há o interesse formal e mútuo de se estabelecer uma cooperação. Os esforços para promover a cooperação de energias renováveis entre os dois países começaram a se acentuar a partir de 2002, com a assinatura do primeiro memorando de entendimento, que foi na área de biocombustíveis, e foi identificado interesse, né, de ambos os lados, nas áreas solar, eólica, biocombustíveis e de hidroeletricidade. Mas, como o sublinhou, né, essa cooperação ainda é considerada incipiente, mas, como eu falei anteriormente, é um terreno fértil. Então, o Brasil, ele tem interesse, ele tem expertise, desculpa, nas áreas de biocombustível, hidroeletricidade, a Índia tem um robusto programa de energia solar, na qual o Brasil tem um enorme potencial, um dos maiores do mundo, inclusive. O mapeamento científico, né, como eu já apontuei, mostra a expertise e o interesse de ambos os países nessas fontes, inclusive as sinalizações políticas dentro, nesse sentido. E, mas, o que que falta, né? Eu acho que, certamente, o aumento da demanda por energia no Brasil e, particularmente, na Índia, o déficit entre a produção e o consumo, a necessidade de diminuir a dependência em uma determinada fonte, a necessidade de reduzir as emissões de CO2, questões relacionadas à saúde, por exemplo, então, mais particularmente focadas agora, né, durante esse período de pandemia, vão estimular o desenvolvimento de ações mais concretas, vontade política, né, de que aconteça, realmente. Então, pera um pouco, Maria, pera um pouquinho. Você não acha que o que falta também um pouco é uma... Você falou de vontade política aí, realmente. Eu acho que nós temos uma mega estrutura no Brasil de produção de conhecimento, a CAPS, o CNPq, a FINEP, que são instituições importantes, etc., etc., que poderiam ser utilizadas de uma forma mais positiva, mas talvez não faltaria aí uma... a organização de instituições privadas de pesquisa que pudessem ser focadas não só com recursos públicos, mas também com recursos privados, quer dizer, se buscar a iniciativa privada no sentido de se financiar pesquisas específicas nessa área energética, você acha isso possível? Você acha que... Porque o que eu vejo muito no Estado brasileiro, na forma como as políticas de pesquisa são geridas, é uma lentidão muito grande e uma ideia de que existe uma... alguma coisa geral, um anseio geral de pesquisa científica que tem que ser desenvolvido e que repousa exclusivamente no setor público. O setor público, ainda mais num período como esse que a gente vive, quer dizer, desde sempre, na verdade, o Brasil é sempre um país financeiramente limitado, o Estado, embora seja um Estado gigantesco, sempre há uma limitação de recursos. Será que não há condições de se buscar o setor privado, principalmente nessa área, porque você vê tanto o que você está falando quanto o Leonardo nada falou, é uma área que tem muito a ver com ganhos reais, é uma área que interessa não só o ser humano em si, enquanto ser humano, seu desenvolvimento, mas é uma área que interessa também a diversos setores privados, da área energética, da área de distribuição de energia, da área de produção de produtos, de eletrodomésticos, qualquer outra coisa, isso interessa muita gente. Você não acha que, você acha impossível que se possam criar núcleos de produção de conhecimento nessa área, financiadas pelo setor privado, ou que os pesquisadores não devam procurar esses setores privados para isso? Eu quero te ouvir sobre isso, porque a gente fica dentro da universidade o tempo inteiro preocupado com os meios de financiamento públicos, mas uma área como essa, não existe, não pode existir um interesse privado nisso? Essa é uma pergunta que eu te faço. Aliás, faço também o Leonardo Ananda, que conhece muito bem essa questão. Então, faço a mesma pergunta a você, Maria, e depois eu quero ouvir o Leonardo Ananda sobre isso também. Professor, o senhor está corretíssimo, eu concordo plenamente. inclusive, assim, o setor privado, para que as coisas aconteçam, a participação do setor privado é fundamental. Inclusive, na minha tese, uma das proposições que eu indiquei para dar um boost na cooperação Brasil-Índia em energias renováveis foi promover o setor de negócios brasileiro na Índia e promover o setor de negócios indiano no Brasil. Porque o setor privado, ele pode facilitar o diálogo. Então, por exemplo, e eu sugeri várias questões, como, por exemplo, promover fóruns de... no setor privado, nessa área, criar oportunidades para que pesquisadores, não só pesquisadores, mais... Esqueci a palavra agora, mas empreendedores possam visitar, por exemplo, plantas de biocombustível no Brasil e possam visitar espaços de desenvolvimento de energia solar na Índia, criar oportunidades para visitar esses parques, promover parcerias entre empresas e instituições de pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, foi exatamente isso que o senhor colocou, né? Então, eu acho que... E o Leonardo Ananda até sinalizou algo nesse sentido, né? Que a iniciativa privada, ela tem um papel extremamente importante. Então, inclusive, no desenvolvimento de patentes. Então, foi uma coisa que eu verifiquei também, até fiquei curiosa para adentrar mais, porque é uma área bem interessante, mas, assim, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, tem 10 mil patentes ou 50 mil patentes na área eólica, o Brasil tem 50, a Índia tem 30, né? Então, eu tenho esses números, não são exatamente esses que eu estou falando, mas a diferença é gigantesca. Então, isso mostra uma atuação, né? Não só do setor público, mas da iniciativa privada. Então, e na minha opinião, é fundamental, eu concordo extremamente com o que o senhor colocou. E acho que isso é possível, sim. Leonardo. Vamos lá. Leonardo. Vamos lá, eu concordo, acho essencial, né? Para as coisas caminharem, de fato, a iniciativa privada precisa caminhar junto com a academia e caminhar junto com a diplomacia e caminhar junto com a política para as coisas de fato acontecerem. Se a relação Índia-Brasil, a relação diplomática em Índia-Brasil caminhar bem, claro, cria bons cenários para bons negócios, mas não é suficiente para realmente haver uma aproximação. Agora, é claro que isso tudo depende do interesse econômico, né? Todas essas pesquisas, esse conteúdo que está sendo organizado, ele precisa estar direcionado para algum tipo de interesse econômico para que a iniciativa privada de fato invista. Isso aqui no Brasil, infelizmente, é assim, né? Na Índia tem, dentro da filosofia hindu, tem uma analogia muito interessante, porque a filosofia hindu, o hinduísmo, eles falam da tríade, né? Assim como a gente tem que pai, filho e espírito santo, lá eles têm o deus criador, o deus conservador e o deus destruidor. E esse deus tem as consortes. E as duas consortes, tem duas consortes muito importantes, que é Láxmi, que é a deusa, conhecida como deusa da prosperidade, e tem Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, está linkada às artes, à educação. E na Índia, eles falam que essas duas deusas precisam andar sempre juntas. Nas casas, é importante que vocês coloquem essas imagens juntas. Porque conhecimento sem prosperidade não gera resultado. Assim como prosperidade sem conhecimento pode até gerar resultado, mas não resultados necessários. Vamos colocar assim para ser bem leve. Então, é muito importante essa comunicação da academia com a iniciativa privada, que é uma deficiência aqui no Brasil, infelizmente. A minha irmã estuda em Harcourt, ela faz medicina em Harcourt. E aí, você vai visitar a Universidade de Harcourt, tem as salas com o nome dos principais executivos, empresários, que já passaram por aquela universidade. Inclusive, a parte de negócios de Harcourt, foi toda financiada pelo Ratantata, um indiano que em algum momento passou por essa universidade. importante. Então, o que a gente precisa é tentar superar esses obstáculos e tentar encontrar meios de mesmo a gente não tendo essa... Desculpa, toco meu celular aqui. Mesmo a gente não tendo essa vocação aqui no Brasil, infelizmente, essa harmonia, essa comunicação da iniciativa privada com a academia, a gente provocar isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante que esses trabalhos acadêmicos tenham conclusões que possam trazer benefícios financeiros, econômicos, para quem se envolver nesses projetos, porque aí sim a gente consegue ter esse tipo de financiamento. Agora, é um leque, nesse segmento energético aí, a gente tem assim um leque de boas opções. É pegar esse material que já foi feito, vamos levar para essas empresas brasileiras no primeiro momento que estão com interesse no mercado indiano, que sabem que aproximando o mercado indiano vão ter um grande crescimento e fazer com que eles nos auxiliem na disseminação dessas informações ou até no aprofundamento desse trabalho. E eu acho que é muito importante ir lá, na Índia, conversar com quem está desenvolvendo pesquisas nesse tema lá, levar também junto nessa delegação não só pesquisadores brasileiros, mas empresários brasileiros, ou seja, fazer com que, de fato, a gente consiga colocar todo mundo para conversar e identificar oportunidades. E para isso precisa de recurso, para isso precisa da iniciativa privada, então acho que, de fato, esse é um caminho e é um caminho essencial. ficar dependendo única e exclusivamente de financiamento público, a gente vai continuar com um grande atraso na evolução desses debates e, consequentemente, na evolução da relação bilateral nesse importante setor. Então, e me coloco à disposição, como Câmara de Comércio Índia-Brasil e a gente bolar e-mails, criar planos, planos de trabalho para que a gente possa aproximar da iniciativa privada como um todo, viabilizando belos projetos que acabem culminando em negócios, em incremento da relação Índia-Brasil na prática. É isso, Leonardo. Você vê que uma coisa, um trabalho como esse da Maria Cândido, num diálogo com o setor empresarial energético ou um setor específico, pode redundar na organização e aí é uma coisa interessante de uma empresa privada de pesquisa que possa servir para prestar serviços de informação você vê, você estava falando aí de que vocês não tinham as informações de que tudo estava obscuro, claro, se produzem um milhão de teses de doutorado no Brasil, agora, essas informações, elas não têm um canal específico de alocação disso, então, agora, se existisse uma instituição, qualquer que seja, privada, eu digo privada porque as instituições privadas, elas são mais ágeis e mais livres para produzir e desenvolver conhecimento, uma instituição privada a qual vocês pudessem recorrer, uma instituição núcleo de pesquisas e estudos sobre energias renováveis, entre Brasil e Índia, até especificamente, uma instituição específica sobre isso, que contasse com algum tipo de aporte, que não é um aporte absurdo, mas um aporte mínimo para pesquisas e tudo isso, vocês poderiam contar com isso e dessa parceria surgiriam, inclusive, estudos sobre viabilidade, sobre prioridades, vocês poderiam fornecer subsídios, inclusive, para pesquisas que poderiam ser realizadas no âmbito do setor privado, então, as possibilidades que aí tem me parecem muito mais reais e muito mais concretas e é isso que eu acho que falta, não é que o setor público deixe de existir, não é nada disso, mas é você criar mais riqueza, criar mais conhecimento, criar mais áreas de produção de conhecimento, então, eu acho que isso que você falou, Leonardo, é muito importante, realmente, e a gente deve pensar nisso, entende, Maria Cândida, porque um trabalho como o seu, a importância dele, do ponto de vista da produção de riqueza, é muito grande, é um trabalho que em princípio você trata de um levantamento de estudos que foram feitos, você trabalha com estatísticas, você trabalha, alguém vai dizer assim, mas o que que isso diz? Não, isso diz muita coisa, o que você mapeia aí é uma situação geral que uma vez, um tipo de informação que uma vez corretamente utilizado pode gerar mais riqueza, promover o desenvolvimento das sociedades, então, isso é que eu vejo, que esse tipo de debate, ele deve servir para que a gente marche na direção de crescimento, de desenvolvimento, então, por isso é que eu acho sempre, desde o primeiro momento que eu vi o teu trabalho, Maria, eu vi que é um trabalho importante nisso, um trabalho importante nesse campo mesmo, eu não sei o que você acha disso, não é, Maria? porque eu não quero te ouvir. Deixa eu só complementar aqui, recentemente eu participei de um, de uma imersão sobre a Índia na FGV, uma iniciativa de um professor, doutor Rumesh, professor da FGV, para alunos de graduação, e foi um dos primeiros cursos de imersão sobre a Índia numa escola de negócios aqui no Brasil, ou seja, e participou, o embaixador da Índia, o embaixador do Brasil em Nova Delhi, o cônsul geral de São Paulo também, e várias outras pessoas, amantes aí da cultura indiana, e foi um curso bem interessante, bem completo, uma semana de imersão, e eu fiquei super impressionado, porque eu avaliei os trabalhos dos alunos, e como que eles conseguiram ali fazer trabalhos maravilhosos em uma semana de imersão sobre a relação Índia-Brasil, sobre a Índia aqui no Brasil. E aí, com isso, e depois participando até de muitas lives aí durante a pandemia, que isso ficou muito comum, eu cheguei à conclusão, a conclusão que a gente já tinha, mas que cada vez, para mim, é mais importante. O problema da relação Índia-Brasil hoje é o desconhecimento mútuo. O Brasil não conhece a Índia, e a Índia não conhece o Brasil. Ponto. Não conhece. A gente conhece um pouquinho do yoga, conhece um pouquinho de meditação, conhece um pouquinho da cultura indiana, mas não sabe o potencial dessa parceria nos mais diversos setores. Assim como os indianos também não conhecem. Conhecem o futebol, conhecem o carnaval, já ouviram falar num país da América Latina, mas não sabem que o Brasil tem um potencial enorme, mineral, energético, alimentos, que tem aí um... é tão cinética a parceria que já era para ela estar voando há muito tempo. As trocas comerciais no intestino e Brasil superam 100 bilhões de dólares e a gente custa para chegar em 10 bilhões. O recorde foi 2014, quando a gente chegou em 11 bilhões. A nossa meta agora é chegar em 15, que é nada, é a pontinha do iceberg perto do potencial que tem. Então, o desconhecimento, para mim, é o principal obstáculo. Então, o que a gente tem que fazer também é pegar esse tipo de trabalho que foi desenvolvido e torná-lo público, torná-lo, assim, disseminar mesmo. Eu acho que talvez seja a forma, a melhor forma de a gente incrementar. E, então, todas essas ideias que foram debatidas aqui, se a gente tivesse... E, para isso, a gente precisa de alguém para financiar, sendo bem prático. Não tem alguém para poder incentivar isso. porque a gente acaba ficando muito pequeno se a gente não unir esforços e não tiver um capital por detrás, fazendo com que as coisas, de fato, aconteçam. E, agora, uma outra questão é a questão também que eu falei inicialmente do interesse econômico. Aí eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder refletir também, antes de passar a palavra aí para a nossa especialista, é do setor solar, da energia solar. Então, eu falei que eu fiz uma missão, eu levei uma empresa, um empresário, visitei a Vicran, a Tata Power Solar, a Renew, as grandes empresas de energia solar, essas que estão fazendo fazendas solares, que são recordes mundiais, grandes investimentos em energia solar. E a gente sempre tentando trazer esses investimentos para o Brasil, mostrando que a gente tem aqui condição de fazer fazendas solares ainda maiores, com incidência solar ainda melhor, que tem parceiros locais sensacionais aqui. E todos eles nos responderam que, ok, gostamos da ideia, mas tem tanta coisa para ser feita aqui na Índia que a gente não está pensando em fazer investimentos internacionais ainda. A gente precisa ainda realizar aqui, a gente precisa ainda resolver o problema energético brasileiro. Então, foi a perspectiva de 90% das pessoas que nós conversamos na questão de uma parceria relacionada à energia solar. Por outro lado, a gente tem um exemplo aqui bem interessante de uma empresa que chama Sterlight Power, que é uma empresa de transmissão de energia, que participou dos leilões da ANEL e foi contemplada com 10 lotes, foi a empresa que mais realizou investimento nos últimos leilões da ANEL nos últimos 3, 4 anos, que é a Sterlight Power. E ela está aí construindo várias linhas de transmissão. E aí, é um investimento de 7,7 bilhões de reais que ela se comprometeu em fazer nesses lotes e aí eu fui estudar um pouquinho da empresa na Índia, ela faturou 2 bilhões de dólares, uma empresa pequena, ela só tem investimentos na Índia e no Brasil. Ela sabe que a Índia tem excelentes oportunidades para ela, mas ela já pensou diferente. Ela pensou o seguinte, ah, mas se eu ganhar expertise em outros mercados, eu vou conseguir ajudar a Índia ainda mais. E claro, ela faz parte de um grande grupo indiano que chama Vedanta, que é um grupo que fatura 50 bi. É uma empresa pequena, do ponto de vista dos investimentos que ela está realizando, inclusive assustou muito o mercado brasileiro, mas ela entendeu isso. Por quê? Porque ela teve conhecimento, porque ela sabia que existia uma segurança jurídica para fazer investimento no Brasil nesse setor, que existia um potencial enorme de crescimento desse setor aqui no Brasil e que era lucrativo. Ela buscou esse conhecimento, teve esse conhecimento e decidiu pensar um pouquinho fora da caixa. Então, é para refletir mesmo, porque você vê que o posicionamento de grandes executivos do setor de energia solar na Índia não estão pensando ainda no Brasil, com exceção de uma empresa pescista que está buscando projetos aqui, mas não está investindo aqui, está buscando projetos para construção de fazendas solares aqui na América Latina e, claro, no Brasil, fez um recentemente no Chile, uma grande empresa indiana também. Mas, a gente precisa fazer com que elas entendam que, às vezes, dá para fazer as boas coisas e que, às vezes, em alguns casos, é até mais vantajoso se realizar esses investimentos aqui no Brasil, nesse setor de energia renovada. Então, é uma outra reflexão tentar achar formas de viabilizar, mas só para contribuir e dar mais esse desafio para a Maria Cândida. Eu fico muitíssimo feliz, eu acho que a gente hoje nós tivemos aqui um riquíssimo encontro e eu fico muito feliz e muito grata, me sinto extremamente acolhida, abraçada por vocês e, assim, eu só o professor Edgar levantou uma questão que foi falou sobre a burocracia e tal e eu me lembrei aqui que eu analisei os relatórios econômicos de competitividade que o Fórum Econômico Mundial faz todo ano. Então, foram mais de 100 indicadores durante 10 anos e fiz isso para o Brasil e para a Índia. Então, os fatores que foram considerados, porque a gente está falando do setor privado, então, eu entrei um pouco nesse mérito e aí os cinco fatores, tanto para o Brasil quanto para a Índia, que os grandes empresários, as grandes empresas encontraram como entraves para fazer negócios, foram relacionados à infraestrutura, à burocracia, aos impostos e também aos problemas políticos e relacionados à corrupção nesses dois países. Então, a burocracia foi um entrave, a burocracia e a infraestrutura foram duas questões mais importantes levantadas por esses executivos. só para sublinhar. Então, mas assim, eu acho que uma coisa também que o Conso falou, a questão cultural, eu acho que é fundamental, inclusive, essa é uma das proposições da minha tese, então, o Brasil tem que conhecer a Índia, a Índia tem que conhecer o Brasil e só assim a gente vai conhecer as oportunidades que podem surgir desse encontro, mas para isso a gente tem que conhecer, o conhecimento traz oportunidades. Então, eu acho que essa é uma das mensagens que eu também gostaria de falar, deixar no final, o conhecimento traz oportunidades e eu acho que esse momento também que a gente vive vai fortalecer aí os estudos, não só os estudos, mas também a cooperação entre os países, entre as organizações de maneira geral. Bom, eu acho que que nós não esgotamos aqui o tema em si, não só o tema da energia, não só o tema da cooperação entre Brasil e Índia, mas também o tema da cooperação entre o setor de pesquisa e o setor privado, que eu acho que é um tema muito, que está por trás disso, pelo menos no caso do Brasil, eu acho que tem que ser colocado, tem que ser trabalhado, e eu gostaria de dizer que nós devemos retornar a isso em outra live. Isso está sendo gravado, teve um problema logo no início, mas, de gravação, mas já está tudo aí e nós vamos colocar isso lá, porque eu acho que é uma discussão importantíssima, não só para a universidade, não só para o setor privado, não só para o Brasil, nem para a Índia, mas também para essa reflexão importantíssima sobre as questões energéticas que hoje são sempre, na verdade, a questão de energia sempre foi um tema central e continua a ser sempre com novas variáveis, com novas dimensões. Então, para terminar, eu gostaria de ouvir por fim, de novo, a Maria e o Leonardo Ananda sobre as perspectivas que vocês têm nesse campo e como vocês acham, quais vocês acham que devem ser os nossos próximos passos? Por favor, Maria, depois... Não, vamos fazer o seguinte, primeiro o Leonardo e depois a Maria para encerrar essa nossa live. Ótimo. Antes de tudo, agradecer mais uma vez pela oportunidade, para benizar, eu acho que é fundamental esse tipo de debate, a gente tem que divulgar bastante, tudo o que foi falado aqui é de extrema importância, concordo com o professor Edgar, não esgotamos, até inviável a gente conseguir esgotar um tema tão relevante, tão importante, tão complexo, mas eu concordo com a Maria Cândida que as perspectivas são as melhores em virtude da conjuntura, a gente está num momento muito, muito bacana de cooperação, de amizade entre Índia e Brasil, que foi fortalecido, por incrível que pareça, durante a pandemia, eu fiquei muito preocupado porque a gente tinha acabado de fazer uma excelente missão, uma missão empresarial, política, diplomática, econômica, entre Índia e Brasil, vários acordos assinados, talvez era o melhor momento da relação, estava ali pronto para poder trabalhar bastante, para aproveitar esse momento e ver a pandemia. E aí a pandemia num primeiro momento, pronto, tudo que foi construído vai vir a pandemia, alguns meses aí sem poder colocar em prática aquilo que foi ali debatido, mas aí a gente conseguiu nesse momento de pandemia fortalecer ainda mais essa relação de amizade entre os dois países, a Índia foi essencial para o Brasil no fornecimento de medicamentos, a Índia é a farmácia do mundo, e foi muito estratégico essa cooperação durante a pandemia, e hoje eu sinto que a relação de Brasil está ainda mais forte, porque a gente vivenciou na prática essa cooperação, não só na teoria que foi feita durante a missão presidencial, mas na prática durante a pandemia, então o momento é assim muito oportuno. atrasou um pouquinho, algumas viagens tiveram que ser radiadas, com certeza algumas parcerias nesse setor energético foram adiadas, porque a Raizen, a Única, estava em pleno contato ali com as empresas indianas, e com certeza com viagens agendadas, a gente vivenciou isso, porque os vistos foram cancelados, essas empresas entraram em contato conosco, para saber quando que eles iam poder remarcar essas viagens, para poder avançar em algumas reuniões que são importantes, mas por outro lado o ambiente ficou ainda mais propício na missão, mas a gente tem que aproveitar ao máximo esse ambiente, porque só o ambiente propício não é suficiente para fazer com que os negócios de fato aconteçam e que a relação de fato fortaleça, então, mas é um momento adequado, na minha opinião as perspectivas são as melhores, acho que Brasil e Índia estão muito voltados para solucionar os problemas energéticos internos, ambos têm desafios muito importantes, a Índia ainda mais que o Brasil, além da questão da poluição, certa vez eu aluguei um apartamento em Nova Delhi, no início das atividades da Câmara, porque a gente ia muito para lá e era mais barato que ficar em hotel, então nós alugamos um apartamento ali na região central de Nova Delhi e o que a gente mais vivenciava ali eram os picos de energia, um calor infernal na época do verão, verão em Nova Delhi a gente tem 45 graus com a sensação térmica acima de 50 e a gente tinha ar-condicionado no apartamento, mas tinha picos de energia durante a tarde, durante a noite, durante o dia, picos que demoravam ali 10, 15, 20 minutos e você ficava assim morrendo de calor, eram assim, 3, 4 banhos que você tinha que tomar para você aguentar aquele momento do pico de energia, então eu vivenciei, vi na pele o problema energético que a Índia tem vivido, melhorou um pouquinho ao longo dos últimos anos, mas ainda tem um grande desafio e eu acho que o Brasil pode ajudar bastante a solucionar alguns desses problemas com parcerias estratégicas, então as perspectivas são as melhores, mas a gente precisa trabalhar para realmente fazê-las acontecer. Eu, assim, as palavras do Consul foram animadoras e assim, eu concordo plenamente com o que ele falou, eu acho que as perspectivas são as melhores, mas a gente ainda tem que batalhar muito para que as coisas possam acontecer, eu acho que, especialmente na área de biocombustíveis e na área solar, eu acho que tem um grande potencial a ser explorado e não só o setor público, mas o setor privado tem uma participação ou deve ter uma participação muito especial dentro dessa linha, né? E eu, o que o Consul colocou, eu também vivenciei quando eu estive em Nova Delhi, essa questão energética na pele, porque eu fiquei uns dias com uma amiga, né? Que ela mora na Javala Raunero University e ela é professora lá e assim, o tempo todo havia queda de energia e ligavam o gerador, então eu, nossa, que coisa estranha, então para mim aquilo foi super estranho e o calor também estava arrebatador e eu vi a necessidade também de se ingerir água o tempo inteiro, né? Porque eu fiquei até um pouco desidratada, a minha pele começou a descascar e depois eu vim entender que aquilo era falta de água. Então, mas assim, eu acho que o Brasil e a Índia, eles são duas lideranças, né? No eixo sul, então seja pelas potencialidades socioeconômicas e ambientais que dispõem ou seja pela influência política que esses estados podem desempenhar. Então, as peculiaridades desses países, bem como suas semelhanças, né? Os tornam, de certa forma, eu diria, balizadores das relações norte-sul. Então, e ajudam também a ampliar o status dessas nações perante a comunidade internacional e ao mesmo tempo que favorecem uma aproximação entre esses estados. Então, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis e eu torço que esse caminho seja muito próspero e que ele caminhe junto com o conhecimento, né? Usando o que o cônsul falou para a gente, né? Da filosofia hindu. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com o professor Edgar e com o cônsul Leonardo Ananda, falando sobre a Índia, falando sobre o Brasil, falando sobre a relação Brasil-Índia e muito obrigada, muito grata pela oportunidade. Bom, eu acho que foi uma live realmente notável para todos nós, muito enriquecedora. Eu também, em Goa, eu tive essa experiência dos picos, né? Dos cortes de energia permanentes eu vi também que não havia gasolina na cidade e ia chegar aos postos a determinada hora e aí, quando tinha milhares de motocicletas esperando abrir o posto de gasolina, realmente, a Índia tem problemas gravíssimos de energia e até me explicaram lá que o ar-condicionado da Índia é diferente, ele tem uma estrutura para permitir a conciliação entre o seu funcionamento e esses picos, essas quedas de energia contínuas que tem lá. É um tema para a Índia muito importante e para o Brasil também é um tema importantíssimo. Então, é isso, agradeço a todos que nós possamos continuar trabalhando, não só pela harmonização entre a academia e o setor privado, não só pelas questões energéticas, pelos estudos e por essa luta para tornar a vida dos seres humanos melhor, mas também, como todos, o cônsul e todos nós que gostamos da Índia, pela harmonização, pela conciliação crescente e articulação e amizade entre Brasil e Índia. Muito obrigado a todos e até um próximo Realitas Live. Até. Realitas Live